Olá pessoal, tudo bem, vocês? Espero que sim, Felipe X na área. Pessoal, vamos fazer uma continuação de Craftsman. Dessa vez, irei tentar construir minha mansão de madeira e pedra. Vamos pegar os materiais aqui, ou melhor eu deixar aqui o que tem esqueleto lá fora. Olha que coisa chata, esqueleto. Vou pegar uma espada de pedra. Ah, tá esses esqueletos chatos. Vamos ver aqui. Onde é que tá esse bicho chato? Ah, não sei. Vamos ver aqui, vamos entrar em casa e dormir. E acordei. Vamos pegar aqui os materiais. Tenho os dois slots, quase dois slots, tenho dois slots inteiros de madeira e mais 46, de madeira de carvalho. E tem 33 de tábuas de eucalipto. E 47 pedras, um slot de 64 e um de 47. Então, vamos acercar a casinha. Ah, duas outras coisas, né? Careta, espada e machado. Deixa eu ver se tem machado de pedra aqui. Ah, não. Não deixa, vai assim mesmo. Bom, vamos ver o que. Eu acho que eu vou colocar aqui um pouquinho mais pra cima aqui. Deixa eu ver. Vou pegar a minha pá. De madeira. Cadê? Pá, 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 pá. Ah, na verdade, eu usei a minha pá, fiz outra coisa. Então, vamos fazer uma... Vamos fazer uma vareta. Aqui. Criei uma parte... Pedra. Vamos pegar as matérias aqui. Vamos tirar essa terra aqui. Ah, tá precisando de fazer isso. Acho que vou criar a minha... Minha maçinha ou o local? Olha o que eu vou colocar ali, ó. Oi, Creeper. Ó, então. Muito ruim. Matei. Vamos fazer o quê? É, desculpa. Eu já sei o que tem que fazer. Vamos continuar a tirar aqui. Deu. Vamos ver o que tem aqui. 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 Tchau, tchau Vamos fazer a mansão aqui mesmo. Nossa, é mais de um esporte de terra já. Não sei pra que é tudo isso, mas tudo bem. Hum, não serve isso. Não tem nada pra fazer isso. Bom. Vamos fazer aqui. Vamos ver se é o tamanho da casa. Minha casa pode ser... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos fazer o chão. Vamos fazer o chão de madeira, de eucalipto. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Um, dois, três. Vamos fazer o chão de member o chão. Passou. Um, dois, três, quatro, quinze. Vamos lá. 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 Vamos lá.